Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para colocar mais um vídeo no canal. Você que não me conhece, meu nome é Miriam, moro aqui em Castelo Branco, Portugal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e se gostar do vídeo, deixa o like. Eu hoje vou apresentar a vocês aqui uma feira que tem aqui em Castelo Branco. Eu não sabia da existência dessa feira, fiquei sabendo agora. E vou mostrar para vocês aqui, que aqui no Castelo Branco também tem feira, né? Tem passeando aqui, vou mostrar para vocês. Uma feira pequena, eu também não sei se é porque eu cheguei tarde, mas vamos descobrir aqui os preços da feira, porque a feira normalmente no Brasil costuma ser bem mais barata que no shopping, né? Então a gente vai ver, tem casacos, estou vendo ali umas mudas de laranja, pés de laranja. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui a telinha para vocês darem uma olhadinha aqui na feira de Castelo Branco. Chegamos aqui, olha, na primeira, tá com chuva, aí fica tudo assim, ó, casacos de couro. Olha esse que casaco bonito aqui, deixa eu ver aqui o preço. Não estou vendo aqui o preço desse casaco, casaco bom. Muito bom mesmo. Não estou vendo aqui o preço, não dá para ver. Tem aqui sempre muitos casacos de frio. Tem aqui, ó, sapatos. Fica tudo assim, meio... Meio que jogado, né? Também está chovendo, tem pouca gente. E eu vou perguntar qual é o valor desses casacos aqui. Ah, esse aqui, olha, 75 euros. 75 euros, Ju. Bem caro, hein? 75 euros. Achei salgadinho. Aqui também tem, ó, tapetes. O problema aqui da feira é que o preço não está exposto. Mas pelo que eu estou vendo aqui, dos preços, é bem mais caro do que está nas lojas, na de borla mesmo. É mais barato. E bem carinha aqui, viu? Essa feira, olha, pouca gente. Mas eu também não sei se é por causa que está chovendo. Aí tem poucas barracas. Também está aqui, ó. Já está arrumando para ir embora. Ah, ali, ó. Quis por 5 euros. Ali está barato, Ju. Tem essas roupinhas aqui, ó. De criança. Olha, linda, pode ver mesmo, more. Ah, sempre sei que não foi. Qual o valor dessa blusinha? 5 euros, linda. Hum, barato. Olha, Ju. Os sorticos portugueses, não é cá. Não são sorticos chineses. Isso é tudo bom. Pois está mesmo. Olha, olha que coisinha bonitinha, mamãe. Olha, Ju. Olha, se quiser levar, faça 4 euros. Vai, ainda eu tiro um eirinho. Se você quiser levar. Está bem. Vai. Tem que ter os conjuntos também. Tem coisa mais linda. E para vocês que não gostam, tem ali umas franjinhas. Olha aqui. Vamos ver aqui, né? Olha aqui, estes. Hum, está lindo mesmo. Não gosto? Olha então. Olha este coisinho também. Isso é mesmo pele. É, velho. Isso aqui está quanto? Faço 10 euros, meu amor. Isso era de 20. Mas é mesmo pele isso. Aham. Está um preço bom. 5 euros, as blusinhas. Olha aí. Essas são lindas. Tá. Mas a gente está vendo só mesmo. 3, olha. Tá. Depois a gente dá uma passada aí de volta. Tá? Tá. Aqui tem, olha. Quispo de 5 euros. E aquele ali, olha. 1 euro. 1 euro. Olha aqui, Ju. 5 euros. 5 euros. 5 euros. Roupas de frio. Agora também está terminando o inverno. Ah, é por isso o preço, né? Tudo a 1 euro. Nossa. Essa seção, eu acho que aquelas de lá é roupa mais sofisticada. Por isso estava caro aquele casaco. Mas aqui, essas aqui, ó. Está bem barato mesmo. Mas hoje eu não vim comprar. Só vim mesmo mostrar aqui, ó. A feira. Eu acho que está faltando barraca. Eu nunca vim aqui, mas pelo que me falaram, que isso aqui fica cheio de barracas, devia também ao tempo, né? Que chuva. Olha, aqui também tem, olha que interessante. Coisa para churrasqueira, grelhador, para jardim. Aqui é tudo coisas de jardins. Olha, vassoura, pá. Tudo mesmo para você cuidar das suas plantinhas. Churrasqueira também, ó. A grelha. Aqui é fritadeiras. Também vendemos aqui na feira. Vendemos, né? Parece até que eu estou trabalhando aqui. E ali, olha, mudas de laranja. Já falei, né? Que aqui em todos os quintais tem pé de laranja, pé de limão. Pé de tangerina. Ali tem pé de pêssego, pera e ameixa. Ah, e marmelo. Também tem aqui, ó. De tudo. Ah, tem isso aqui, ó. Mirtilho. Comprar um pé de mirtilho. Mirtilho é caro. Plantar lá no meu quintal. Nozes de ospiro. Pé de ospiro. Olha aqui, ó. Pé de laranja. Olha esse pezinho como é que está de laranja. Olha aqui. Pequenininho. Se quisesse me dar, eu até queria levar para casa essas laranjas. Limão. Olha aqui. Tamanzinho. Olha o tamanho das laranjas. Tangerina. Aqui você já compra o pé e já leva a fruta para casa. Será que é mais caro com a fruta? Olha, pé de kiwi. Pé de kiwi, né? Como diz aqui. Pé de framboesa, maracujá. Pé de manga. Olha, João. Pé de manga. Pé de manga. Nunca vi aqui no Portugal pé de manga, mas tem. Aí tem essas coisinhas secas aqui, ó. Que também é pé de alguma coisa, porque tem raiz. E as plantinhas fofitas, rosas. Aí, gente, aqui também é a área de casas, ó. Olha que casas bonitas. Lá para onde eu moro mais, tem mais apartamento. Mas aqui, achamos aqui essas casas bem bonitas. Dá uma andadinha aqui, olha. Moradia, eles costumam dizer aqui. Olha essa aqui. Ali entra de uma, entra para a outra. Olha essa. Que linda essa casa. Olha só. Aí, aqui, ó. Tem mais casas mesmo. Olha aqui o tanto de casa. A gente quase não vê isso, que eu moro mais para o centro. A gente quase não vê casas. Mas olha só. Cada casa bonita. Aquela ali é perfeita. Tem aqui aí toda detalhada. Olha essa. E aqui é assim, gente. Os muros são sempre assim, nessa altura. A gente não vê muros. Igual a gente vê no Brasil, que tem o muro tão alto, que a casa chega. A gente nem vê as casas, né? E aqui não, olha. As casas bonitas. E assim, ó. Os muros pequenos, baixinho. Tudo tranquilo, tudo na paz. Essa aqui. Tem um ali alugando. Vamos lá chegar para ver. Ai, gente. Olha que lindas essas casas. Tem um ali em cima, ó. Eu nunca vi nessa parte. Mas é bem bonitinho. Onde tem mais, é... Mais casas. Essa aqui dá venda, ó. Por isso que ela está meio assim, abandonada. Mas está vendendo. E tem... E aqui as casas são todas assim, ó. Todas têm dois andares, mas é uma casa só. Aqui em cima são os quartos. É um duplex. Mas as casas são bem chique. Olha aqui essas. Bem lindinhas as casas. Olha essa casita verde. Olha aqui essa casa. Olha aqui essa casa. Parece um castelo. Pé de laranja ali no jardim. E aí tem essa aqui também, ó. É todas lindinhas as casas. Olha a pedra ali. Olha a piscina. Com piscina. Ó. Piscininha tapadinha, né? Porque está frio. Mas os designs das casas são todas maravilhosas. Olha essa. Pena que eu não acho uma casa para me alugar. Só apartamentos. Porque eu preferia, né? Uma casinha assim, ó. Para morar. E essa zona aqui é toda de casas. Zona, gente, aqui em Portugal é isso aqui, ó. É uma zona, é um lugar onde tem casas. No Brasil, né? Para vocês não... Não pensar que eu falei alguma coisa aí de errado. Porque no Brasil zona, né? A gente tem outro significado. Mas aqui em Portugal, não. Zona é isso aqui, ó. É uma zona de casas. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que essa casa linda, maravilhosa, tem laranja. Isso aqui é o... Parece que é pêssego. Ah, não. Laranja também. Laranja vermelha. Olha. Olha o quintal. Cheio de limão, de laranja e tangerina. Que maravilha de quintal. Amo essas coisas aqui, ó. Então, gente, cheguei em casa já. Fui lá na feira, né? Mostrou um pouco aí as coisas da feira. Eu fiquei meio decepcionada com a feira. Porque no Brasil a gente costuma ir na feira. Porque as coisas é bem baratas. E ali na feira, eu achei, assim, a primeira impressão que eu tive. Aqueles casacos. Até coloquei o valor. Porque como lá não tinha, né? Eu tive que perguntar aos senhores lá. E coloquei os valores. Achei um precinho bem caro mesmo. No shopping a gente encontra aqueles casacos ali de 25 euros. 15 euros. Até 10 euros. A gente costuma encontrar esses casacos aqui nas lojas do centro. E eu achei a feira mesmo um pouco. Um preço meio que elevado. Tinha também outras coisas mais baratas. Como vocês viram aí. Algumas roupas de 1 euro. 5 euros. Casaco. Também dependia muito, né? Como é a primeira impressão que fica. Eu já fiquei meio desiludida. Não gravei muitas coisas lá pra vocês. Mas foi isso aí. Mostrei uma partezinha aqui de Castelo Branco. Que vocês quase não vêem aqui nos meus vídeos. Que é a zona lá que tem casas. Aqui também tem bastante casas, assim, bonitas, sofisticadas. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like aí. Não paga nada. É de graça, tá? Um super beijo pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!